Crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma letra do alfabeto. Dessa vez nós vamos aprender a letra D. Fala com a professora. Letra D. D de dedo, D de Duda, D de Didi, D de Dói. Vamos ver como é a letra D? Treina em casa bastante a letra D, ok? Vamos lá? Letra D, bastão. Letra D, maiúscula cursiva. Letra D, minúscula cursiva. Vamos fazer ela aqui embaixo? Letra D, bastão. Letra D, maiúscula cursiva. E letra D, minúscula cursiva. Esta é a letra D. Treinem muito em casa a letra D, ok?